Glória a Deus é a nossa reflexão da noite, essa noite de domingo, para a honra e glória do nome do Senhor. E a nossa oração de petição para o Senhor abençoar mais uma semana e vamos ler os versos 1 ao 4 do Salmo 61 antes de orarmos. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra clamo por Ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois Tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no Teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das Tuas asas eu me abrigo. Oh, Glória a Deus, em mais essa semana, o Senhor nos levará para a rocha que é alta demais para nós, pois Ele é o nosso refúgio. Ele é torre forte contra o inimigo. Assista eu no Teu tabernáculo, esteja eu na Tua casa para sempre. E no esconderijo das Tuas asas nós nos abrigamos. Em mais essa semana, vamos orar, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos o Teu nome, ó Pai. Pedimos que nesta semana, novamente, o Senhor nos leve para a rocha que é alta demais para nós, a rocha onde os nossos inimigos não podem nos alcançar, que é a Tua presença amorosa que nos envolve. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a torre forte contra o inimigo. Senhor, que para sempre estejamos em Tua presença, Te adorando no esconderijo das Tuas asas. Nós estamos seguros. Obrigado, Senhor. Nós nos abrigamos debaixo da Tua presença e sabemos que em mais essa semana, podemos contar com a Tua presença e com o Teu amor. Em nome de Jesus, lavado e remido no sangue de Jesus, eu orei com todos que oraram comigo. Amém? Glória a Deus. Em mais essa semana, o Senhor nos guarda, nos protege e nos livra de tudo mal. Jesus, te amo, a paz. E amanhã de manhã, a sétima parte da nossa série, Jusafá e Sua Vitória pela Fé. Até lá, paz. Paz.